Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe e o presidente Mário Celso Petralha do Atlético Paranaense deu uma grande alfinetada no Santos na apresentação do Fernandinho, hein? Polêmica declaração do Mário Celso Petralha, eu vou ler na íntegra o que disse o presidente do Atlético sobre o Santos. Antes, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate e corre na upsportes.bet QR Code na tela, mira a câmera do seu celular, faça o seu cadastro na plataforma de apostas que mais cresce no Brasil, upsportes.bet e você já pode começar a fazer as suas apostas. Você pode fazer apostas de valores mínimos, a partir de R$ 1,00 você já pode apostar na upsportes.bet Eu já fiz as minhas apostas para o meio de semana, Libertadores e Sul-Americana, o bicho vai pegar e claro, você pode apostar na upsportes.bet, o link também está fixado nos comentários, corre lá. Meus amigos varandeiros, Mário Celso Petralha atacou novamente e agora sobrou para o Santos Futebol Clube. O polêmico dirigente do Atlético Paranaense deu aquela cutucada no Santos Futebol Clube na apresentação do meio campista Fernandinho. É isso mesmo, o atleta Fernandinho, que estava no Manchester City, será jogador do Atlético Paranaense e vai encerrar a sua carreira no Atlético. Aliás, foi lá que o Fernandinho conseguiu grande visibilidade para depois jogar no futebol europeu. O Santos, o ano passado, quando o Fernandinho pensou em voltar para o futebol brasileiro, o próprio presidente Andrés Ueda ligou para o Fernandinho, só que o Fernandinho fez uma proposta muito alta para o presidente Andrés Ueda que acabou não seguindo com a negociação. E o Fernandinho renovou para mais uma temporada com o City. Este ano, o Santos não tentou trazer o Fernandinho, que acertou com o Atlético Paranaense. Agora, um ponto importante, o pai do Fernandinho é santista e tinha o sonho de ver o Fernandinho jogar com a camisa do Santos. Porém, as negociações acabaram não evoluindo com o Santos Futebol Clube no ano passado. Bom, o Mário Celso Petralha, na apresentação do jogador, deu uma grande cutucada no Santos. Ele falou o seguinte, abre aspas, falar em Santos? Interrogação. O Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que levam anos, dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Interrogação. O Santos não tem teto. Baixou o seu teto porque está quebrado. Disparou o dirigente do clube Atlético Paranaense. Está aí, portanto, hein? O Mário Celso Petralha disparou contra o Santos Futebol Clube na apresentação do meio campista Fernandinho. E aí, você concorda com o Mário Celso Petralha que o Atlético Paranaense passou o Santos Futebol Clube de trator em termos de estrutura, em termos de investimento, em termos, neste momento, de clube profissional? Olha, é claro que é uma opinião polêmica, né? O momento do Atlético pode ser melhor do que o Santos. Mas o Santos tem uma grande tradição, tem uma grande história. Aliás, o Santos que nunca foi rebaixado, né? O Santos que, mesmo com uma situação financeira delicada, que vem sendo, até certo ponto, contornada pela atual gestão do Santos, tem se mantido na primeira divisão do futebol brasileiro e o próprio, o presidente Andrés Lueda, promete um alto investimento em 2023. Polêmica declaração do Mário Celso Petralha. Lembrando, né, que o Atlético Paranaense está fazendo este ano um altíssimo investimento no futebol, mas, é claro que, se compararmos os títulos de um time, que é o Atlético Paranaense, contra os títulos do Santos Futebol Clube, não há a menor base de comparação, né? Não há a menor base de comparação, só campeonato brasileiro, são oito campeonatos conquistados pelo Santos. Libertadores são duas, o Santos, aliás, são três Libertadores do Santos, dois mundiais, ou seja, talvez, olhar este momento, né, o presidente do Atlético pode até ter um pouco de razão, mas se olharmos a história e aquilo que o Santos pode entregar mais à frente, eu acho que não há a menor sentido na comparação. Aliás, a torcida do Santos é muito maior também do que a do Atlético Paranaense. Enfim, quero saber o seu comentário. Exagerou o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha? Deixe aí nos comentários, eu quero saber também a sua opinião sobre a polêmica declaração do presidente do Atlético Paranaense no dia de hoje. É isso, meus amigos, um grande abraço, valeu, galera! Tchau!